Olá, tudo bem? Nós vamos estar agora trabalhando, dando um curso, esse vídeo é um curso completo, uma preparação especial para o concurso da Banca Selecom, para a parte de conjuntos. Nós estaremos descorrendo nesse vídeo a parte de conjuntos. É mais específico para a Banca Selecom, a Banca Selecom, então nós vamos começar, mas isso aqui vale para qualquer concurso. Caem muitas questões desse tipo de concurso, caem muitas questões desse tipo de assunto em conjuntos, em vários tipos de concurso, principalmente os de nível médio. Então, você que estuda para concurso, você que vai fazer o concurso da Banca Selecom, está tendo vários concursos na Seduc, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, muitas cidades do Mato Grosso, tem teste seletivo, tem concurso nessa banca. Então, aí é para você, nós estamos fazendo isso aqui para ajudar. Você pode contribuir com o nosso trabalho, nós vamos deixar disponível o nosso contato, você pode fazer uma colaboração, um patrocínio através do Pix, e também você pode nos perguntar sobre novos materiais que nós estamos montando. Então, vamos começar aqui o resumão. No final, tem questões de concurso que nós vamos estar resolvendo para vocês, da Banca Selecom. Representação de conjuntos e tipos. Os tipos, os conjuntos, são representados por letras maiúsculas. E os elementos representados entre chaves. Então, aqui nós temos o exemplo, o conjunto dos meses do ano. Então, esse conjunto é o M, letra maiúscula. E aqui nós temos os elementos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Então, nós colocamos um exemplo aqui, conjunto sempre com letra maiúscula, e os elementos representados entre chaves. É importante ter essas chaves. Aqui nós temos o conjunto dos números primos, menores que 20, é o P. Conjunto dos números primos. Então, a letra, esse conjunto aqui nós chamamos de P. E aqui está os elementos, separado por vírgula e entre chaves. A representação dos conjuntos pode ser feita de três maneiras. Como que nós representamos conjunto? Por extensão. Por extensão seria elemento, quando o número de elementos é suficiente, pequeno e finito. Por exemplo, por extensão. É quando você vai colocar elemento por elemento, entre chaves. Aqui, o conjunto dos continentes do mundo, África, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania, Antártica. Aí tem o conjunto dos planetas do Sistema Solar. Nós vamos colocar aqui todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Então, está entre chaves aqui. E colocamos P, como sendo a letra maiúscula representada. Agora, aqui seria por extensão. Seria você colocar elemento por elemento. Você pode colocar números. Aqui também nós temos um exemplo de um conjunto por extenso. Aqui, nós temos todos os elementos desse conjunto. Agora, qual seria a diferença por compreensão? Por compreensão, você vai estar relatando uma propriedade. E não necessariamente elemento a elemento. Por compreensão, um conjunto representado quando é definida uma propriedade definitiva, que caracteriza esse elemento. Ou seja, uma propriedade que pertence exclusivamente a esse elemento direcionando os demais. Olha só. Meses do ano. Então, você está vendo que a gente não colocou os meses. Nós colocamos por compreensão. É uma maneira que, através daquela leitura, a pessoa possa compreender do que se trata. Então, aqui nós temos os meses do ano, dias da semana. Então, se trata de uma propriedade e não de elemento a elemento. Agora, nós estamos aqui falando a respeito da representação de conjunto por diagrama. Por diagrama. Então, nós temos aqui um diagrama. O diagrama, como que representa um conjunto por diagrama? Você vai fazer essa linha fechada aqui, não entrelaçada, fechada, vai colocar uma letra. Então, é o desenho mesmo, que é o conjunto das vogais do nosso alfabeto. Está aqui, por diagrama representado. Gente, nós preparamos um material aí, um livreto. Inclusive, aqui é do próprio livreto. Nós estamos na página, deixa eu mostrar aqui para vocês, página 3 do livreto. Se você quiser adquirir esse livreto aí, fala conosco. Vamos deixar a descrição aí no nosso contato. Conjunto unitário. É o conjunto que possui um único elemento. Aqui nós temos o conjunto com um único elemento. Tá bom? Unitário só vai ter um elemento. Por exemplo, março. Aqui o conjunto B com o elemento 3. O que é um conjunto vazio? É um conjunto que não possui elemento. É representado por esse símbolo aqui. Então, o conjunto vazio tem esse símbolo ou esse outro. Exemplo. Assim temos o conjunto A. Ou assim é as duas formas de representar um conjunto vazio. Relação de pertinência. Quando o elemento está em um conjunto, dizemos que ele pertence a esse conjunto. Por exemplo, 2 pertence ao conjunto F. Lê-se, 2 pertence ao conjunto F. 3 não pertence ao conjunto F. Então, esse símbolo aqui representa não pertence. Relação. Então, sempre de elemento para conjunto, você vai usar esse símbolo aqui, pertence ou não pertence. Usamos o símbolo de inclusão de conjuntos em relação entre dois conjuntos. Agora, esse símbolo aqui você vai usar entre dois conjuntos. Não entre elemento e conjunto. O significado desse símbolo aqui é estar contido. Estamos agora na página 4 do nosso material. É um curso completo que nós estamos disponibilizando de forma gratuita para você. É claro que você pode ajudar o nosso trabalho. Nós estamos ajudando milhões de pessoas. Passar em concurso público, você pode estar ajudando, fazendo uma doação. Não está contido. Olha o símbolo. Contém. É esse símbolo aqui. Não contém. Está contido ou é subconjunto ou é a parte. É quando, por exemplo, nós temos um conjunto que, além de estar contido, ele é igual. Ele tem os mesmos elementos. A está contido ou é subconjunto ou é parte. Então, além desse símbolo, esse tracinho aqui embaixo, além de estar contido, ele vai ter os mesmos elementos. Então, é quando o conjunto A tem os mesmos elementos do conjunto B. Então, vamos ver um exemplo aqui. Dados esse conjunto aqui, o conjunto E. está o elemento menos 2, menos 1 e 0. O conjunto F, o elemento 0, 2, 4, 6 e 8. E isso aqui continua, que é os números pares. É infinito. E o conjunto G também é o conjunto dos números naturais. Olha, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o conjunto F, que é o conjunto dos números pares, ele vai estar dentro, ele vai estar contido, dentro do conjunto G, que é o conjunto de todos os números naturais. O conjunto G, que é o conjunto maior, ele contém o conjunto menor, que é o conjunto F. Então, esse que está à esquerda aqui, que é o conjunto F, ele é menor que o conjunto G. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos dessa forma aqui, tá bom? Utilizamos estar contido. E quando nós estamos trabalhando com o conjunto maior, no início, na esquerda, nós trabalhamos com o símbolo contém. O conjunto E não contém o conjunto F. Por quê? Porque o conjunto E é muito menor do que o F. Então, não tem como conter. O que inicia aqui é sempre o conjunto maior. O F não está contido dentro do E, porque o F é maior. Teria que ser, não está contido, mas não é pelo fato do F ser maior. O F, nós temos elementos aqui diferentes. Também, pelo fato de ser maior, também por esse caso, mas também que os elementos são diferentes. Agora, vamos ver a parte de subconjuntos. A está contido em B quando todos os elementos de A estão em B. Isso simbolicamente, a gente pode colocar A está contido em B. E também nós podemos expressar dessa forma aqui. Se A está contido em B, então, todos os elementos X, X pertence a A, então, também X vai pertencer a B. Então, nós temos o exemplo 9 aqui. O exemplo 9. A está contido em B ou B contém A. Então, se você começa com um conjunto menor, o A, o conjunto A está dentro do conjunto B, que é o maior. E se nós começarmos com B, nós vamos dizer que o B contém o conjunto A. Se A é igual a 1, 2, 3 e 4, está aqui, 1, 2, 3 e 4, e B é igual a 1, 2, 3, 4 e 5, então, A é um subconjunto de B, porque todos os elementos de A estão em B. Então, o subconjunto é isso. É quando é uma parte ali do outro conjunto. Se pelo menos, aqui, se pelo menos um elemento de A não está em B, não é subconjunto de B. Então, A não está contido em B, que simbolicamente existe um valor X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Então, esse é o caso de quando não está contido. Por exemplo, se tivesse um conjunto A aqui com um elemento aqui fora, por exemplo, aqui, se tivesse o menos 2, aí o que acontece? Esse menos 2 não pertence a B. Então, o que acontece? Se tiver um elemento aqui de A que não está em B, ele não vai estar contido em B. Agora, nós vamos ver uma parte aqui bem importante, que é a parte do conjunto de partes. O que são conjuntos de partes? Em geral, para qualquer conjunto A, pode-se construir um novo conjunto, cujos elementos sejam todos subconjuntos possíveis de A. A este novo conjunto, chamamos de conjuntos de partes de A, que é representado por P, A. P, aqui, o A entre parênteses. X é composto por elementos X, tal que X esteja contido em A. Então, nós vamos mostrar aqui, na outra página. Vocês podem estar vendo aí que é um material bem rico, que nós estamos disponibilizando. Aqueles que querem entrar em contato conosco, pelo nosso WhatsApp, que é o nosso Pix, nós vamos estar disponibilizando isso para você de graça. Então, entre em contato conosco, aí na descrição do vídeo. Sendo A, então, vamos explicar o que são as partes de A. Nós temos o conjunto A aqui. Podemos escrever seus elementos como segue. Com zero elementos, então, aqui nós temos um subconjunto. Com um elemento, nós podemos estar colocando, nós temos aqui três subconjuntos, o subconjunto 2, o 3 e o 5. Com dois elementos, nós temos mais três subconjuntos. Subconjunto 2 e 3, o 2 e o 5, o 3 e o 5. E com três elementos, nós temos um único conjunto, com três elementos. Então, as partes de A é um conjunto, onde nós temos os elementos, são subconjuntos. Então, todo conjunto de partes, de um conjunto, ele é composto de elementos que são subconjuntos, que são partes, todas as partes, todos os subconjuntos que nós podemos formar daquele conjunto. Então, quando nós temos três elementos, nós tivemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito subconjuntos. Lembrando que o subconjunto vazio, o conjunto vazio, ele é o subconjunto de toda outra parte daquele conjunto. O conjunto de partes de um conjunto sempre vai ter lá dentro daquele conjunto de partes o subconjunto vazio. E nós temos a fórmula aqui que vai nos dar o número de elementos, aqui o número de elementos da parte de A, nós podemos usar essa fórmula aqui para encontrar o número de elementos do conjunto da parte de A é dado por esse aqui, P de A. Aqui a gente poderia colocar até um N aqui no início para ficar até melhor. Pronto, fica melhor nós representarmos assim a fórmula. Esse N na frente, para dizer que é o número de elementos do conjunto de partes de A. Fica mais completo. É igual a dois elevado a K. Ou seja, você sempre vai contar o número de elementos do conjunto de partes de A. O número de elementos aqui, aliás, o número de elementos do conjunto A, não da parte A, o número de elementos do conjunto A é 3. Então, eu vou utilizar essa fórmula aqui. No lugar de K, nós vamos colocar 3. Aí, como é que vai ficar aqui? Então, nós temos o exemplo. Quer dizer que o número de elementos do conjunto, o número de elementos do conjunto parte de A é igual a 2 elevado a 3. Da onde saiu esse 3? É exatamente o número de elementos aqui do conjunto A, que é 3. Então, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá aí um total de 8. Agora, nós estaremos vendo operações com conjuntos. Que tipo de operações é feito entre dois conjuntos? Nós temos o primeiro tipo aqui de operação é a união. A união entre dois conjuntos. A união entre dois conjuntos, nós temos aqui o conjunto, o exemplo. Nós temos aqui o conjunto A, que tem esses sete elementos. Aliás, o conjunto A tem esses cinco elementos. Nós temos o conjunto B com quatro elementos. Na hora de unir os dois, aqui está a disposição dos dois conjuntos. A união com B, quer dizer, o que pertencer a esse grupo todo. Nós temos aqui os elementos do conjunto A, que é o 1, o 2, o 3, o 5 e o 7. E o elemento dos conjuntos B é 1, 2, 4 e 6. São quatro elementos. Só que na hora de eu representar a união, vai entrar nesse novo conjunto da união, vai entrar qualquer elemento que pertence a algum desses. Então, não precisa repetir aqui. Por exemplo, o 1 e o 2 pertencem aos dois conjuntos. Aí nós temos o 3, o 5 e o 7, que pertencem exclusivamente ao conjunto A. E o 4 e o 6, que pertencem exclusivamente ao B. Mas na união, entra essas três partes. O que pertencem exclusivamente ao A, o que pertencem aos dois conjuntos, e aquela parte que pertence exclusivamente ao B. Agora nós vamos estar vendo a parte de operações de conjunto, que é a parte de intersecção. O que é a intersecção entre dois conjuntos? Dados o conjunto A e B, A intersecção com B, é o conjunto dos elementos que pertence a A e B simultaneamente, indicado por esse símbolo aqui, como se fosse um U virado. Pode ser lido como A intersecção B. E nós temos aqui, A intersecção B é dado por elemento X, que X pertence a A e X também pertence a B. Aí nós temos aqueles mesmos dois conjuntos do A união com B. Nós temos aqui o conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 5 e 7. Está aqui 1, 2, 3, 5 e 7. Temos o conjunto B, 1, 2, 4 e 6. Está pintado aqui um pouquinho mais rachurado de cinza. Então, o elemento 1 e 2 são os elementos do novo conjunto que surge da intersecção de A e B. E agora nós vamos para a diferença de dois conjuntos. Denominamos a diferença de A menos B, e lê-se A menos B, o conjunto formado pelos elementos que pertence a A e não a B. Então, como é que vai ficar esse novo conjunto? X pertence ao A e X não pertence a B. Nós fizemos o desenho aqui e fizemos mais rachurado. Então, essa parte aqui de cinza, está vendo? O 3, o 5 e o 7, está rachurada, aqui não está rachurada. Então, quer dizer que são os elementos que pertencem exclusivamente ao conjunto A e que não estão pertencendo ao B. Isso que é A menos B. Nós não colocamos aqui nesse material, mas também você tem B menos A. Seria essa parte aqui dos elementos 4 e 6. Seria um outro conjunto de B menos A, se nós quiséssemos fazer. Então, isso tudo é importante. Você está estudando, cai em concurso, como nós falamos. Nós montamos um material bem completo para essa parte de concurso. Apesar de ser resumido, ele vai ajudar você a passar em qualquer concurso. Está de forma gratuita. Entre em contato conosco, vamos passar o PDF desse material para você. Também estamos pedindo colaboração, doação, PIX, para ajudar nesse trabalho, nos incentivar. Consideremos dois conjuntos A e B. Iremos determinar os elementos de A por N de A e os elementos de B por N de B. A união de A com B é dada por N, A união com B e a intersecção de A é dada por N, o número de elementos aqui da intersecção. Então, nós vamos, na verdade, trocar aqui um pouquinho o texto, dizendo assim, vai ficar melhor. Consideraremos dois conjuntos A e B. Iremos determinar o número de elementos de A. Nós vamos determinar o número de elementos de A por N de A. Então, N de A vai ser o número de elementos de A. O número de elementos de B, nós vamos definir por N de B. O número de elementos da união de A por B vai ser N, esse Nzinho na frente, entre parênteses A união com B. O número de elementos da intersecção de A com B vai ser definido aqui por N A intersecção com B. E aí, nós chegamos nessa fórmula aqui, isso aqui é uma fórmula matemática, que para encontrar o número de elementos da união de A união com B, nós vamos somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, só que nós temos que descontar o número de elementos dessa intersecção, da intersecção de A com B. Pronto, não estava aparecendo muito aqui, agora ficou mais claro. Então, o número de elementos de A, de A união com B, é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos a intersecção do número de elementos de A menos o número da intersecção de A com B. Nós vamos ver na prática depois como fazer isso daqui. Então, agora nós vamos estar falando aqui da reunião de três conjuntos. A fórmula da reunião de três conjuntos é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C. Aí você vai subtrair pelo número de intersecção do conjunto A e B menos o número de intersecção do conjunto A e C menos o número de elementos da intersecção de B e C mais o número de elementos da intersecção dos três conjuntos que está localizado aqui nesse meio. Depois nós vamos ver um exemplo para entender melhor o que é cada partezinha dessa daí. Nós vamos ver um exemplo aqui agora. Inclusive, esse aqui cai muito em concurso. Inclusive, caiu aí nessa banca da Selecom. E agora vem a das partes mais importantes. Se você, que nem eu já falei aqui, quiser ter acesso a esse material que nós montamos aí com muito carinho para você, na descrição do vídeo entre em contato conosco no zap. Uma avaliação contendo duas questões foi dada a 200 alunos. Sabendo que 50 alunos acertaram as duas questões. 100 alunos acertaram a primeira e 99 alunos acertaram a segunda questão. E aí vem a questão da pergunta aqui, né? Quantos alunos erraram as duas questões? Tá bom? Então, a primeira questão aqui, nós vamos colocar o número de elementos do conjunto A. Esse número de elementos do conjunto A, que acertaram a primeira questão aqui, o número de elementos aqui de A, é um total de 100. Nós vamos colocar aqui, foi feito até o desenho aqui. Então, esse total aí, é um total de 100, que está aqui as duas partes do conjunto. Aqui está dizendo que o número de alunos que acertaram as duas questões é 50. Se o número de elementos que acertaram só a primeira, nós podemos até colocar aqui, que o conjunto A aqui em cima, o conjunto A é composto por 100 elementos. E que o conjunto B, aqui fala que 99 acertaram a segunda questão. Então, aqui, 99 pessoas acertaram a segunda questão. Como 50 acertaram as duas, então, nós vamos ter o 50 aqui no meio. Desse 100, eu tiro o 50, fica quanto? Fica 50 aqui, que acertaram apenas a questão 1. E temos mais 49, que acertou apenas a questão 2. Acertaram as duas questões, 50. O número de elementos de A menos o A, que menos a intersecção de A com B, vai dar o 50, que são aqueles que acertaram apenas a primeira questão. Se do número de elementos de B, que é 99, eu tirar aqueles da intersecção, vai ficar 49, que foram aqueles que acertaram apenas o B. Os que erraram as duas questões, do total de pessoas, como foram entrevistados aqui 200 alunos, foram entrevistados 200 alunos, e A união com B, vai ser A união com B, a gente vai somar os 50 mais os 50, vai dar o quê? 100, 100, mais 49, 149. Então, o que vai acontecer? Se nós erraram as duas questões, os que erraram as duas questões, do total, do conjunto do universo, a gente vai tirar os que acertaram a primeira, que foi 50, menos os que acertaram a segunda, menos os que acertaram a intersecção dos dois. Aqueles que acertaram só a primeira, menos os que acertaram as duas, e menos os que acertaram apenas a B. Quer dizer, se do 200 eu tirar esse total de 50, mais 50, mais 49, não ter 51. Então, aqui foi feita uma resolução na prática, uma questão aqui foi feita na prática, tá bom? E a ideia é sempre assim, tá? Nós vamos começar aqui, a resolução da atividade 1, tá bom? São várias atividades aqui que nós colocamos, e depois tem as questões de concurso, essas atividades é para ir treinando, você ir para os concursos. Então, a gente vai estar aqui, resolvendo a primeira questão. Escreva os conjuntos abaixo por extenso, você vai escrever lá por extenso, os conjuntos dos números naturais, menores ou igual a 5, os números naturais, que vai do 0 até o 5, as cores do álcool, o íris e os continentes do mundo. Então, eu vou estar mostrando aqui como ficou a solução, aí que o nosso material tem o gabarito aqui, a gente já pode ir direto para o gabarito, o conjunto A, os números naturais menores que 5, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, então ficou assim. As cores do arco-íris, esse aqui eu também não sabia, mas é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. E os continentes do mundo, quais são? África, América do Norte, América do Sul, Ásia, Europa, Oceania e a Antártica. Bom, então está aqui os continentes, África, Médio Norte, Médio Sul, Ásia, Europa, Oceania e Antártida. Escreva os conjuntos abaixo por compreensão. Como é que nós vamos escrever isso aqui por compreensão? Esses dois aqui que vai do 2 até o 8 e vai do 20 até o 40. Do 2 ao 8 e do 20 até o 40. Do 2 até o 8 a gente pode dizer assim que o A é um conjunto composto por elementos X tal que o X é um número inteiro positivo e par e X é menor do que 10. Então todos os números menores do que 10, pares e positivos, porque o zero não entra porque o zero não é positivo. Então a gente pode ver que vai do 2 até o 8. E a outra questão ali, tá bom? A outra questão que pediu os números do 20 até o 40. X é um número inteiro positivo que ele vai inteiro positivo e par, que são só os pares. Então uma forma de estar explicando por forma de palavras ou por uma forma de uma propriedade que vai do 20 até o 40. Entra o 20, esse risquinho aqui embaixo aqui entra o 20. 20 é menor ou igual a X e X é menor ou igual a 40. Então quando eu coloco esse símbolo do menor com tracinho embaixo aqui ele vai entrar o 20 e vai entrar o 40. E aqui ele dizendo que são só os pares, tá bom? Isso aqui também é bem facilzinho, nós vamos estar representando esses conjuntos, esses dois conjuntos aqui. nós vamos estar representando em diagramas, nós vamos estar fazendo o desenho, tá bom? Pronto. Aqui está o desenho dos dois conjuntos, né? Então é bem fácil, né? Vai do número o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. E ali estão as letras do alfabeto, tá bom? Que vai ser o A, o B, o C, o D e o E. Então você vê que esse material aí, o material ainda nós não entramos nas questões do concurso, é um material que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí passar em concurso público, tá bom? Vai deixando aquele comentário, aquele like, né? O vídeo ficou um pouco extenso, mas eu creio que vai ajudar muitas pessoas mesmo, né? Considere o conjunto D, né? Como sendo os números primos menores que 20. Está aqui o conjunto D. Menores do que 20, tá bom? Complete cada afirmação abaixo com o símbolo apropriado, né? Pertence ou não pertence, tá bom? Então você vai colocar pertence ou não pertence, dependendo da situação. Considere o conjunto D, né? Os números primos aí nós vamos completar, tá? Com pertence ou não pertence. Se o 9 pertence ao conjunto D, 9 está aqui, não pertence, né? É só você olhar e ver que não pertence. 2 pertence? 2 pertence, tá? 14 não pertence. Então, 14 não pertence ao conjunto D. 19, 19 pertence, né? Então, vamos colocar pertence. E o 6, 6 pertence? 6 não pertence. Então, completamos aí com pertence ou não pertence, tá bom? Dado o conjunto A, né? Está aí os 5 elementos e o conjunto B, 2 elementos. Complete cada afirmação abaixo com o símbolo, tá? O símbolo apropriado aqui. Está contido, não está contido. Contém, não contém. Está contido ou igual, tá? Então, nós vamos estar completando aí com o símbolo apropriado, tá bom? Vamos junto aí, tá? É importante você deixar aí o seu comentário, o seu like. Então, nós podemos completar aqui, ó. Esse aqui nós vamos completar de... Como começou com o conjunto pequeno, né? Então, o conjunto pequeno aqui, que é o B, ele está contido no conjunto A, tá bom? Sempre esse C, esse símbolo aqui está contido é um C meio sofisticado, né? Mais compridinho. Então, é sempre importante essa parte aqui da abertura, né? Como se fosse um deitado, ficar voltado para o conjunto maior, tá? O A, né? Como é que a gente vai colocar aqui? O A, ele contém o B. Nós podemos colocar aqui que A contém o B. Outra forma que eu posso também colocar aqui, ou, né? Eu posso fazer o seguinte também. A, né? O A não está contido em B, tá bom? Então, A não está contido em B. Poderia colocar dessa forma também, tá? E aqui o A com A, né? O A está contido e é igual, né? Eu posso colocar esse tracinho aqui embaixo, tá? A é o símbolo, né? Ele... Esse símbolo aqui é como se fosse o U deitado, né? E tem um tracinho embaixo, tá? Então, ele além de estar contido, ele é igual, tá? E o B, né? É da mesma forma, né? Além dele estar contido, ele é igual. Então, bota o tracinho embaixo, tá? Que é o mesmo desse símbolo aqui. Considere os conjuntos, né? O conjunto A e B definidos da seguinte forma. Tá aqui, né? O A vai do 1 até 1, 2, 3, 4, 5. E o B, o 3, 4, 5, 6 e 7. Calcule as seguintes operações entre os conjuntos. Bom, eu coloquei aqui em cima, né? Os conjuntos. Agora vai ficar mais fácil aqui de nós preenchermos, né? Quem que é a intersecção com o B? São aqueles que têm nos dois conjuntos. Por exemplo, o 1 e o 2 não têm nos dois conjuntos. Mas o 3 tem, né? O 3, quem mais que tem nos dois? O 4, certo? E o 5. Então, seria o conjunto A intersecção com o B. Ficou 3, com os elementos 3, 4 e 5. A união vai ficar um conjunto bem extenso, né? Porque aí eu vou colocando... Se tiver no A e no B, vai entrar nesse conjunto. Então, tem o 1 vai entrar, né? Porque tem algum deles. Não precisa ter nos dois, tá? O 2 vai entrar. Nós vamos unir todos os elementos. O 3 também tem em algum deles. Se tiver em algum deles, vai entrar nesse conjunto, tá bom? Então, na verdade, são todos os elementos diferentes que nós temos. Que vai do 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7, tá? Então, agora do conjunto A, o que é A menos B? Do A, a gente vai tirar aquela parte que tem no B. O que que tem no B aqui? Tem o 5, tá bom? Então, nós vamos tirar a parte, né? Que tem no B. Tem o 5, tem o 3, tem o 3. Do A, nós vamos tirar o que tem no B. Vamos tirar o 3, o 4 e o 5. Então, vai ficar só o 1 e o 2, tá? Então, é aqueles que tem apenas no A e que não tem no B. E B menos A é o contrário, tá? É o que tem no B e que não tem no A, né? O que que tem no B e que não tem no A? É o 6 e o 7. Do B, você tira o que tem no A. Não tem o 3, o 4 e o 5? Tira esses 3, vai ficar só o 5, o 6 e o 7. Você elimina eles, tá? Vai ficar apenas esses dois, tá bom, gente? Deixa aquele like aí, tá? Ajuda-nos aí, né? Nós estamos tendo um trabalho gigante aí, né? Se você puder colaborar com qualquer coisa, né? Fazendo um Pix. Resolvendo aí, tá bom? Mais uma questão. Semelhante à anterior, tá? Considere dois conjuntos A e B definidos da forma... Tá aqui os elementos. Calcule as seguintes operações. A intersecção com B, né? Então, o que que tem de comum? A intersecção é o que tem comum nos dois conjuntos. O que que tem de comum aí, nesse conjunto, né? Nós temos o 6, que é comum, tá? Então, vamos colocar. Qual mais que é comum? O 8, né? O 8 tem nos dois conjuntos. O que tiver nos dois conjuntos, nós vamos colocar no da intersecção. O 10, ó, tem bastante aqui, né? Qual mais? O 12, né? O 12 também é comum. Será que tem mais algum? Somente até o 12, né? Então, são esses quatro elementos que são comuns. Agora, nós vamos colocar a união. A união vai ser... Vai entrar todos, né? Se tiver em algum desses conjuntos, vai entrar aí na união. O 2, o 4, né? O 6, o 8, tá? Nós podemos ir na sequência, né? Do conjunto A aí, né? Todos que tem no A tem algum dos dois, não é verdade? Então, todos do A. E mais, os que já estão no A, a gente não vai precisar repetir aqui na união, né? Porque nós já colocamos todos no A. Agora, vamos colocar só aqueles que estão no B, né? E que não estava no A, que é o 14 e o 16. Pronto. Aí, nós conseguimos colocar, né? Esse é o conjunto da reunião, da união dos dois conjuntos, tá? A menos B é apenas o que tem no A, tá? Tem que ter no A e não pode ter no B. Quais são os elementos que tem no A e não tem no B? Ó, é só o 2 e o 4, né? O 2 e o 4 é exclusivo do A, não tem no B. Já a partir do 6, né? O 6, o 8, o 10 e o 12 também tem no B, então não vai entrar. Então, o que é A menos B? É o que tem no A e não tem no B. Tudo que está no B a gente elimina. Elimina esse, o 6, o 8, o 10 e o 12. E agora o B menos A, você tem que olhar para o conjunto B, tá? Olha para o B e vai tirar o que tem no A, ó. Não tem o 6 no A, tem o 8 no A, tem o 10 no A, tem o 12 no A. Só não tem o 14 ou o 16. Então, o B menos A é 14, né? São os elementos 14 e 16, tá bom, gente? Você chegou até aqui, né? Então, eu creio que estamos merecendo aí um like, tá bom? Considere o conjunto B desses elementos e os seus subconjuntos. Liste todos os elementos das alternativas abaixo, né? Nós vamos estar listando aqui com um elemento, né? Com um elemento. Então, nós vamos colocar quais são... Liste todos os subconjuntos com elementos. Então, tem o subconjunto 1, certo? Tem o subconjunto 4, né? E tem... Vamos colocar... Nem precisava ter colocado a vírgula ali. E tem o subconjunto 6. Então, são esses três subconjuntos. Com dois elementos agora. Nós podemos criar vários aqui, né? O 1 e o 4, né? É um subconjunto com dois elementos. Aqui, o 1 e o 6, né? São os elementos formando um subconjunto com dois. Qual mais nós podemos formar? Começando agora... 1, 4, 1 e 6. Agora, nós vamos ver o com 4, né? Com 4 agora. Pode ser o 4 e o 6, certo? 4 e 6, isso. Será que eu consigo mais? Com dois elementos, só vai ter esses três. Não tem como formar mais, né? Porque se eu fazer, por exemplo, o 4 e o 1... Mas o 4 e o 1 é a mesma coisa que o 4. A ordem não interfere. Então, todos os subconjuntos que eu posso formar com dois elementos estão aqui. E com três elementos. Com três elementos, nós vamos ter o próprio conjunto. O próprio conjunto é um subconjunto de si mesmo. Então, nós temos aqui esse conjunto, que é um subconjunto do próprio conjunto. Com nenhum elemento, nós só temos um subconjunto, que é o conjunto vazio. E com todas as partes de B. Agora, nós vamos formar um subconjunto grande, que ele é chamado de partes de B. Por que é que é parte de B? Porque vai ter todas as partes de B. O conjunto aqui das partes de B. Vai ser um subconjunto aí bem grande, tá bom? Vamos colocar aqui. Vamos começar pelo conjunto vazio, tá bom? E aí você vai escrevendo aí todos os outros, tá bom? Então, essa questão aqui é só unir todos, né? O que nós encontramos aqui. Nós fizemos a reunião de todos. E tivemos, né? Essa parte aí, tá bom? Considere o conjunto A. Nós temos aqui o conjunto A. Qual a quantidade de elementos dos conjuntos das partes de A ou C? Ou seja, né? Qual que é o número de elementos desse conjunto da parte de A? Tá bom? Como nós vamos encontrar? Tem uma fórmula para isso, né? Pronto. Utilizando a fórmula, né? Nós vamos ter o quê? 2 elevado a 4, né? Então, vai ficar 2, tá bom? 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, dá um total aí de 16. Tá bom? Então, nós temos aí... Se nós fizermos o conjunto, né? De todas as partes desse... Se nós colocarmos aí o conjunto com todos os elementos da parte, vai dar um total aí, né? De 16 elementos, os conjuntos, os subconjuntos aí, o conjunto de todas as partes de A vai ter 16 elementos. Agora, vamos fazer aqui mais uma questão, tá bom? Essa questão, tipo... Que cai bastante em concurso, tá? Uma pesquisa foi realizada com 80 pessoas para descobrir sua preferência por bebidas. Os resultados foram os seguintes. 45 preferem café, 32 preferem chá, 25 não preferem nem café, nem chá. Aí, o número de pessoas pesquisadas apenas em... Apenas uma dessas duas bebidas corresponde a quanto? 45 pessoas preferem chá, café, aliás. Nós colocamos aqui, ó. 45 preferem café. Nós fizemos o desenho. Depois, aqui diz que 32 pessoas preferem chá. Tá aqui, ó. 32, né? Chá. E 25 pessoas não preferem nem chá, nem café. Tá aqui, ó. Fora, tá? Então, agora nós vamos preenchendo, né? Para a gente é importante, para desenvolver essa questão, encontrar aqueles que preferem só chá, que é 32 menos x. E aqui, aqueles que preferem só café, né? Que é 45 menos x. Inclusive, né? Quem for adquirir aí o nosso material, né? Esse material aí, que tá de graça aí, né? Você vai ter outra opção de resposta aí, tá bom? Qual que é a ideia aqui? Se nós somarmos os que preferem só café, com os que preferem os dois, né? Chá e café. Com os que preferem só chá, com mais 25, tem que resultar naquele 80, tá? Então, isso aqui é, com esse tipo de teoria aqui dos conjuntos, né? Que é a teoria dos conjuntos. Isso aqui cai muito em concurso, esse tipo de questão, né? Cai em raciocínio lógico também, né? Então, a gente vai dizer que tudo isso aqui vale 80, tá bom? Aí vai sair a solução da questão. Nós vamos eliminar esse x com esse x, tá bom? Somando aí 45 mais 32 mais 25, somando tudo isso, né? Vai dar um total aí de 102. Você vai somar o 45 mais o 32 mais o 25. Vai tirar do x, né? E vai ter que dar 80. Qual é o número, né? Que eu tiro de 102 e dá 80, né? Eu posso trazer o 80 pra cá, ó. 102, né? Menos 80 é igual a x. Levei o x pro outro lado, né? E trouxe o 80 pra cá. Ficou que 22 é igual a x. Então, 22 é igual a x. A pergunta dele foi o número de pessoas pesquisadas que preferem apenas uma dessas bebidas. Então, nós vamos ter que encontrar aqui, ó. Esse aqui prefere só chá, né? Então, eu vou ter que fazer que conta aqui. Vou fazer 32, né? Menos 22. Então, os que preferem só chá, dá um total de 10. Os que preferem só café, né? Dos 45 aqui, tá? Dos 45, nós vamos ter que tirar o 22 que deu lá, tá? Pra ver os que preferem só café. Aqui vai dar 3. Vai dar um total de 23. Os que preferem só café, 23. Os que preferem só chá, 10. Então, os que preferem apenas uma das bebidas, né? Que vai ser a nossa resposta. A resposta vai ser o quê? Eu vou ter que somar, né? Esse 23 aqui que vai ser a nossa resposta. Eu vou ter que somar o 23, né? Mais o 10. Então, vai dar um total aí de 33. Essa que é a resposta, tá? Voltando lá na questão, tá? Voltando aqui na questão, ó. O número de pessoas pesquisadas que preferem apenas uma dessas bebidas, Essas duas bebidas corresponde, né? Ao quê? Ao 33, tá? Esse tipo de questão aqui cai muito, mas demais mesmo em concurso, tá? Espero que você esteja aproveitando, né? Esse nosso ensinamento. Nós vamos estar resolvendo mais uma questão aqui, tá? Cai muito em concurso esse tipo de questão. É uma questão forte aí. Uma pesquisa foi realizada com um grupo de estudantes e os resultados foram o seguinte. Dos 400 estudantes pesquisados, 280 gostos de hambúrguer, 220 batata frita, 120 tanto de hambúrguer quanto batata frita. Com base nessas informações, o número de estudantes pesquisados que não gostam nenhum dos alimentos. Então, é uma questão clássica, né? Aí de concurso, na parte de raciocínio lógico, tá bom? Nós vamos estar aqui adotando, né? Colocando aqui os dois conjuntos. Aí você faz um retângulo, né? A maioria das questões de concurso você resolve assim, né? Então, aqui nós vamos colocar o quê? Esse conjunto aqui vai ser o de hambúrgueres, tá? Hambúrgueres tem quantas pessoas que gostam? 280 gostam de hambúrgueres. Aqui vai ser os que gostam, vou chamar de B, né? De batata frita. São 220 pessoas, né? 220 estudantes que gostam de batata frita. 120 gostam dos dois. Então, eu vou estar posicionando 120 nessa região aqui, tá bom? O que ele quer saber aqui com base nessas informações, o número de estudantes pesquisados que não gostam de nenhum desses dois hambúrgueres. Vou colocar um X aqui. Esse X não pertence a nenhum dos dois conjuntos, né? O importante aqui é nós percebermos que dos 220, né? Se nós tirarmos 220, nós tirarmos aqui, ó, 220, tá? Nós vamos tirar esse 120 que gosta dos dois. Então, vai dar um total aí de 100, né? Então, 100 são aqueles que gostam apenas de batata frita. Da mesma forma, do outro lado, lá, se nós pegarmos os 280 que gostam de hambúrguer, e subtrairmos 120 que também gostam de batata frita, nós vamos ter aqui, ó, 160, né? Então, esses 160, eles gostam exclusivamente de hambúrguer e não se meteram na batata frita. A ideia aqui é somar tudo, né? E igualar ao total aqui pesquisado, né? Que foram 400 estudantes, né? Aí, a questão, ela geralmente sai assim, né? Eu vou somar, ó, 160, né? A gente vai somar 160 mais 120, tá? Mais 100, né? Então, soma todos esses três valores aqui, mais esse quarto valor, tá? Isso tudo tem que dar o número de pessoas. O quarto valor aqui é mais o X, né? Formando mais o X, isso tudo tem que dar o 400, tá bom? Então, 160 mais 120 vai dar 280 mais 100, 380. Então, 380, né? Mais um certo valor tem que dar 400. Esse valor só pode ser 20, né? Como é que nós encontramos isso, né? Nós pegamos aqui o 400, né? E diminuímos, passamos, é uma equação, né? Diminuímos por 380. E aí, nós vamos obter o valor aqui de 20, tá bom? Então, 20 pessoas, né? Não vai estar optando, né? Não vai ter gostando, né? De nenhum dos dois produtos. Então, aqui ficou a letra A, tá? A resposta dessa questão. Gente, a letra A, tá bom? E agora o que nos restou, né? Partir para essa questão de concurso, tá bom? Exclusivo da banca Selecom, né? E, mas isso aqui vale para qualquer banca, né? É claro que a Selecom, ela tem um estilo, né? De, de, de... Um estilo de questões que ela se apropria para cair nos concursos, mas isso aqui pode cair em qualquer tipo de concurso, tá bom? Peço a vocês, se você quiser esse material, entre em contato conosco aí no nosso zap, aí na descrição do vídeo, né? Se quiser dar uma boa ajuda aí para a gente, né? Uma doação, alguma coisa nesse sentido também, tem o nome do zap aí do pixel mesmo. Vou agora estar resolvendo as questões de concurso, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Um concurso público oferece vaga apenas para dois cargos, A e B, podendo uma pessoa se candidatar a ambos. Após o término das inscrições, verificou-se, 170 pessoas candidataram a pelo menos um dos dois cargos. 70 pessoas se candidataram apenas ao cargo B. O número de, o número de candidatos ao cargo A é o dobro do número de candidatos a ambos os cargos, né? O número de candidatos ao cargo B corresponde, né? Aí tem lá depois alternativo 80, 90, 100 ou 120. Então, nós temos a resolução dessa questão já, né? Nós já resolvemos ela, tá? Nós vamos estar colocando aqui. Tá? Então, a questão falou assim, ó. Um concurso público oferece vagas para apenas dois cargos. Tá aqui o cargo A e o cargo B, tá bom? Podendo uma pessoa se candidatar a ambos, né? Também tem o caso aqui de que uma pessoa pode se candidatar, que é o caso desse a ambos aqui. Após o término das inscrições, verificou que 170 pessoas se candidataram a pelo menos um dos dois cargos. Quando fala pelo menos um dos dois, na verdade isso aqui se trata da união, né? Dos dois conjuntos, porque há pelo menos um, mas pode ser para os dois, né? Isso se trata da reunião dos dois conjuntos, tá? Ali fala 50 se candidataram apenas ao cargo B. Tá vendo o cargo B aqui? A posição desses 50 está exatamente na parte que diz respeito apenas. Esse local aqui onde eu estou colocando a caneta se diz respeito apenas aos que se candidataram, apenas aos que fazem parte do B, né? Se candidataram apenas ao cargo B. O número de candidatos ao cargo A é o dobro. Aqui é o número de candidatos ao cargo A é o dobro do número de candidatos a ambos os cargos. Como a gente não sabe que se candidataram a ambos os cargos, mas essa parte aqui onde eu estou passando a ponta, o ponto aqui da caneta, ele é o dobro, né? Então se o número de candidatos ao cargo A é o dobro, né? Quer dizer, é o dobro. Então nós colocamos 2x. Se aqui a gente chamar de x, aqui a gente vai ter que chamar de 2x. E aqueles que se candidataram apenas ao cargo A, né? É x, porque só x com x que dá 2x. Pegou a ideia? O número de candidatos ao cargo B, a gente vai ter que achar o valor de x, né? Como a gente disse que o 170 é a reunião dos dois, né? Então a gente vai estar somando. Você vai somar x mais x mais 50, né? Vai dar o 170. Aí x mais x é 2x. Esse 50 a gente passou para o outro lado, né? Subtraindo. 170 menos 50 deu 120, tá? E esse 2 passa dividindo, vai ficar o quê? 60. Então x é 60. Se x é 60, essa parte aqui é 60. Nós temos que somar com 50, né? Para acharmos a quantidade de elementos do conjunto B, tá? Portanto aí, tá? A resposta ficou a nossa letra D, tá bom? A letra D, né? Aqui das alternativas, né? Que nós tínhamos, é a letra D, tá? Agora nós vamos para a questão 2, né? Lembrando que é importante você nos pedir, né? Para a gente mandar esse material para você, para você ter ele em PDF, né? Isso aí vai facilitar muito a sua vida, tá bom? Os conjuntos A e B possuem respectivamente 6 e 10 elementos. Se o número de elementos de A menos B é igual a 2 e de B menos A é igual a 6, a intersecção de A e B possui exatamente a seguinte quantidade de elementos, tá? Nós vamos aqui partir para essa segunda questão. Qualquer coisa você volta na questão aí em cima, né? Então, assim, os dois conjuntos A e B possuem respectivamente 6 e 10 elementos, tá? Então, quando ele falou assim, eu estou lendo, né? Os dois conjuntos A e B possuem 6 e 10 elementos. Se o número de elementos de A menos B, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a parte de A menos B, é igual a 2 e B menos A. De B eu tiro a parte de A e fico com 6, quer dizer, B menos A é 6. A intersecção de A e B possui exatamente, então, a intersecção é o que nós chamamos de X aqui, né? E como que a gente monta isso, né? A gente vai estar colocando que uma forma fácil aqui de montar, né? De achar o X, ele não deu o valor da união dos dois conjuntos. Mas se isso aqui vale 10, né? E aqui eu tenho 6, então aqui só pode ser o quê? Só pode ser 4, né? Se eu pegar aqui a mesma coisa do lado esquerdo aqui, né? Se a soma de 2 mais X tem que dar 6, da forma que nós desenhamos, a soma tem que dar 6. Então, esse 2 está somando, né? Ele vai passar subtraindo. A gente obtém que X é igual a 4. Então, é até mais fácil que a primeira questão, né? É só uma questão aí, né? De montar, de interpretar de forma correta, né? Nós temos aqui a segunda questão. Então, portanto, essa segunda questão ficou aqui, tá? A letra C, tá bom? Vamos para a questão 3. O número de jovens pesquisados consomem apenas um desses dois produtos corresponde a quanto, né? Então, o que nós vamos estar fazendo aqui, gente? Nós já resolvemos essa questão, né? Eu vou colocar a resolução aqui para vocês, tá? Então, nós colocamos aqui, ó. Tem dois conjuntos, né? Os que consomem carne bovina e os de frango. Então, nós colocamos aqui, ó. Os de bovina, né? 27. De frango, é 24, né? Tem um total de 60 jovens, que ele falou lá, uma pesquisa realizada com 60 jovens, tá bom? Então, dos 20x, nós vamos estar colocando x aqui, né? Que são aqueles que consomem os dois tipos de carne, tá? 24 menos x é aqueles que consomem apenas o frango. E 27 menos x, apenas que consomem a carne bovina. Então, a ideia aqui é se nós somarmos, né? Somarmos tudo, tá bom? Se somarmos tudo, dá 60. Mas, a união desse conjunto com esse daqui, né? Eu tenho que descontar. Eu vou trabalhar só com a união do conjunto B com o conjunto F. Então, do 60 eu vou ter que tirar 14, né? Por quê? De 60 eu vou ter que tirar 14, né? Porque tem 14 que não consomem nenhuma dos dois produtos, né? Que dá 46. Ou seja, se eu somar essa parte 27 menos x com mais x com mais 24 menos x, eu vou obter o 46, tá? Somando 27 mais 24 dá 51, né? 51. Vou cortar esse x com esse x, vai ficar só esse x aqui, ó. Vou passar o... Como que foi feito aqui? Vamos analisar. Pronto. Vou passar o 51 para o outro lado, né? Subtraindo. Vou manter aqui o menos o x. 46 menos 51 vai dar menos 5, tá bom? Então, menos x é igual a menos 5. Então, aí eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, né? Como os dois lados estão negativos, né? Automaticamente ele se torna positivo. E aí nós vamos estar encontrando, né? Aqui na fórmula 27 menos x são aqueles que consomem apenas a carne bovina. Então, 27 menos 5 dá 22. E 24 menos x são os que consomem apenas frango, né? 24 x é 5, menos 5 dá 19. Aí eu vou somar os dois. O 22 mais o 19 que é 41, que são aqueles que consomem apenas um dos dois produtos, né? Que é o localizado nessa parte aqui e nessa outra. Portanto, lá da questão, né? Da pergunta, que é a questão 3 aqui, né? Ficou, né? A letra A aí, tá? Tá gostando aí do nosso vídeo, né? Deixa aquele like, né? Deixa aquele comentário, né? Fala aí. Eu também tenho material preparado aqui de frações, né? Pra esse concurso exclusivo. Pergunta aí, pede aí pra gente, né? Quem sabe a gente monta aqui também o de frações pra vocês, né? Tá bom? Então, vamos lá. Admita que N de X representa o número de elementos de um conjunto X dados os conjuntos A e B é verdade, que é a união dos dois a 42. O número de elementos de A menos B é o dobro da intersecção. E o número de elementos de B é 4 vezes o da intersecção. O valor de N de A. Você olha uma questão dessa, você fala assim, nossa, uma questão aí muito difícil, né? Mas nem sempre o que parece ser muito difícil é, de fato, muito difícil. Depois você pode estar escrevendo aí pra gente se você achou muito difícil mesmo. Nós vamos estar aqui com a solução. Olha só. A gente colocou o conjunto A e o conjunto B, tá bom? Quando ele colocou assim, ó, O número de elementos da união, né, 42, isso aí por enquanto não entra, tá? Ele colocou assim, o número de elementos de A menos B é igual ao dobro da intersecção. Então, nós colocamos X na intersecção, tá? Colocamos X aqui na intersecção. E como A menos B representa essa parte aqui que eu coloquei o 2X, então, se a intersecção é X, aqui vai ficar o quê? 2X. Pegou o raciocínio? Agora aqui tem uma peninha. Primeira vez que eu fiz isso, eu acabei errando, porque eu não prestei atenção nessa peninha. Lá na questão diz assim, que o número de elementos do conjunto B é 4 vezes o número da intersecção, né? E eu acho que eu coloquei 4X aqui. Mas aqui tá falando que o número de elementos do conjunto B, não tá falando daqueles apenas do B. Pra poder, como aqui já tem X, pra poder dar o 4X aqui só pode ser 3X, porque 3X mais X que dá 4X. aí a gente obtém aqui em cima 4X, né? O A é 3X, que é a soma desses dois, tá? E agora a gente pode estar resolvendo a questão, né? Se a gente somar aqui, ó, 2X mais X mais 3X, tem que dar aquele valor que ele colocou lá no início, né? Que é o número da união dos dois é 42, tá aqui, ó. 2X mais X, 3X, mais 3X, 6X. 6X igual a 42, né? Esse 6 tem um sinal oculto aqui no meio, vai passar dividindo 42. 42 sobre 6 dá 7, né? E agora a gente consegue achar o número de elementos do conjunto A, né? Que nem eu falei pra vocês, ó, o número de elementos do conjunto A é 2X mais X. 2X mais X dá 3X. Como X é 7, 3 vezes 7 dá 21, tá? Ficou aí, né, a letra C. Vou colocar aqui novamente a questão, tá, pra vocês. Ficou aqui a letra C. Então, gente, é importante você pedir pra mim aí, eu posso passar o PDF dessas questões, tá? Só você questão aí de me pedir, se você não tiver, tá bom? Questão 5 agora. Admita que um grupo de 53 pessoas é verdade que 13 não leram o livro B, 7 não leram nenhum dos dois livros, a quantidade de pessoas desse grupo que não leu o livro A é igual a quantas? Se você tá com dificuldade de entender, né, dá uma pausa, volta lá, né, na questão antes. Eu tô aqui lendo a questão, né, você tá aí talvez sem o material, pode pedir pra mim também, né, que eu passo pra você. Aqui tá falando assim, ó, 7 pessoas não leram nenhum desses livros. Então, 7 eu vou colocar aqui embaixo. Acho que é o mais fácil de entender. 13 leram o livro B, tá? Por enquanto, né, 13 não leram o livro B, né, 13 não leram o livro B. Por enquanto a gente vai deixar quieto esse 13, né? E tem a outra informação que... Pronto, aqui, ó, 37 pessoas não leram o livro A. Como aqui a gente tem certeza que é 7, né, tá dizendo que 37 pessoas não leram o livro A. Não leram o A, então só sobrou 30 pra ser aqueles que leram apenas o B, né? Porque se eu somar os que não leram nenhum dos livros e os que leram apenas o B, vai... Se eu somar esses dois, né, vai ser aqueles números de pessoas que não leram o A, né? Aqui só pode ser 30, porque ele disse que 37 não leram o A. Quem são esses 37? Eu já tenho 7 que não leram nenhum dos dois. Então, tem que ser 30 que leu apenas o B, né? Então, apenas o B30 com mais 7 fora, né, vai dar os 37 que não leram o A. Aqui no meio a gente colocou Y, certo? A gente colocou Y aí no meio, tá bom? E aí nós vamos estar... Por que que aqui é 6, né? Por que que são 6 pessoas? Vamos tentar entender isso agora. Olha aqui a revelação, né? 13 não leram o livro B. Eu tenho 7 que não leu o livro B. O valor que é aqui tem que ser somado com esse 7, né? Esse valor aqui, o 7 mais, só pode ser 6, né, pra poder dar o 13. Então, por isso que a gente sabe que aqui é 6. Porque ele disse que 13 pessoas não leram o livro B. Eu já tenho 7 aqui, então, esses 6 só podem ser aqueles que leram apenas o A, né? Que daí não vai estar no conjunto do B. Então, somando tudo isso, vai ter que dar o 53 lá de cima, né? Que ele falou, né? Que vai dar 53 no total, tá bom? Ele falou lá, admita em um grupo de 53 pessoas, né? Agora, pra resolver, ficou fácil, né? Nós vamos somar, ó. Somando o 6 mais o Y mais o 30 mais o 7, tem que dar quanto? 53. Vamos somar, né? Esses valores aqui, nós vamos acabar achando o valor de Y. O Y, ó, é 6 mais 30, dá 30 e 6 mais 7, 43. Vou passar o 43, subtraindo o 53, né? E mantém o Y no primeiro membro, vai dar 10. Então, o Y é 10. Se ele quer o número de elementos do conjunto A, aqui é 10, né? 10 mais 6 dá 16, tá? 16, aí ficou, né? A letra D, ficou a letra D, 16, tá? Vamos para a questão 6 agora. Em um grupo de 46 pessoas, 34 são funcionários públicos, 23 têm concurso superior e 4 não são funcionários públicos, nem têm curso superior. O número de pessoas que são funcionários públicos e que têm curso superior é... A princípio parece algo bem complicado também, né? Mas vamos começar, né? Elencando aí os dois conjuntos, tá bom? Quem são os dois conjuntos? É... A gente colocou aqui F, né? Que são funcionários públicos, tá? Ali tá dizendo que... 34 são funcionários públicos. E tem o outro conjunto, né? E 23 têm curso superior. Então, nós temos dois conjuntos aqui, um total de 23 que têm curso superior, né? Mas nem todos são funcionários públicos e tem o conjunto dos funcionários públicos que é 34, tá? Coloquemos X aqui no meio, né? 23 menos X representa os que são... Que têm apenas curso superior. E 34 menos X representa aqueles que têm... Que são apenas funcionários públicos e não têm curso superior, né? E tem 4, né? Lá tá falando que tem 4. 4 não são funcionários públicos nem que têm curso superior. Eles estão aqui fora, tá? A ideia é essa. Somando essa parte mais essa parte mais essa parte mais essa parte mais essa parte tem que dar lá, né? O total de pessoas pesquisadas, né? Que são 46, tá? Vamos cortar aqui o X com o X, tá? Vai ficar 34 mais 23 mais 4. Somando esses três valores aí, né? Vai dar um total aí de 61 pessoas, né? Esse 61 eu vou passar subtraindo 46, tá bom? 46 menos 61 vai dar menos 15. Aí nós vamos multiplicar por menos 1, vai ficar aqui X é 15. Se X é 15, né? Fica fácil de responder a pergunta que ele fez, né? Qual que foi a pergunta que ele fez? É... O número de pessoas que são funcionários públicos e que têm curso superior, né? Ele quer saber aqui a parte da intersecção, né? Que é o próprio X que a gente encontrou aqui. Então, é 15, né? Portanto, ficou aqui a letra A. Vou colocar aí na tela, tá? 15 aqui ficou a letra A, tá bom? Letra A. Beleza? Bom, agora nós vamos resolver uma questão aí, tá bom? Com você. Se você quiser até tentar resolver antes, né? É... Dá uma pausa aí. Uma pesquisa de mercado foi realizada entre N pessoas em um bairro de dourados para verificar o consumo de mate, refrigerante e suco. O resultado final da pesquisa continha as seguintes informações. 50 pessoas consomem refrigerante e mate, 55 consomem refrigerante e suco, 30 consomem suco e mate, 100 consomem apenas mate, 80 consomem apenas suco, 95 consomem apenas refrigerante, 20 consomem refrigerante, suco e mate, 30 não consomem nenhuma dessas três bebidas. Nesse caso, o valor de N é quanto, tá? Então, essa questão aqui, tá gente? É uma questão aí muito importante, né? É uma questão que pode cair aí nas diversas bancas de concurso aí do país, tá bom? Então, vale a pena você estar atento. Pronto. Pronto. Então, apesar do tamanho da questão, ela não é assim tão difícil, tá? A gente vai estar colocando os dados. Falou assim que 50 pessoas, 55 consomem refrigerante e mate. Ó, a 55 faz parte dessa região aqui que eu tô passando a caneta, são 55, tá bom? Então, eu coloquei uma setinha aqui, 55. 35 consomem suco, né? O conjunto de suco é esse de baixo aqui, tá bom? Então, a gente colocou aqui refrigerante, mate e suco. Suco e refrigerante tá dizendo lá que é 35. Então, essa região aqui são 35. E a parte de suco e mate são 30. Aqui, ó, são 30, né? A parte de suco e mate. O que mais que ele falou? 80 pessoas consomem apenas suco. Tá aqui, ó. Essas aqui são as que consomem apenas suco, né? Que não tá ligado com outros conjuntos. 95 consomem apenas refrigerante e 100 consomem... Não, ali não falou 100. Falou 20 consomem refrigerante, suco e mate. O 100 é depois, nós vamos ver, tá? 20 consomem os 3, tá bom? Como aqui tem 55 já, né? Por isso que apareceu esse 35. Nós fizemos o quê? Do 55, você tira o que consome os 3, dá o que consome... O que fica somente nessas duas... Somente em refrigerante e mate, tá? Que não consome os 3. Como aqui é 15, essa região aqui é 15, nessa região nós temos 20, então sobrou 15 aqui, tá? Como nessa região aqui é 30, nós já temos 20 no meio, então sobrou 10, porque somando os 2 tem que dar 30, tá bom? Então, 30 pessoas não consomem nenhuma das bebidas, colocamos aqui. Então, o valor de N, lá em cima na questão fala... Uma pesquisa de mercado foi realizada entre N pessoas de um bairro, tá bom? Aí ele quer saber no final o valor de N. Ah, tá. O 100 lá que eu tinha parado, tá falando 100 pessoas consomem apenas mate. Tá aqui, ó. 100 apenas mate, tá? Tinha sim os que consomem apenas mate. Então, a ideia aqui é essa, né? A gente vai estar somando tudo, né? E nós vamos estar encontrando o valor de N, né? Não tem muito o que fazer. O N é a soma de tudo, de todos esses valores aqui. A diferença é que da forma que nós colocamos, o esquema que nós fizemos, ele vai ter, ele dividiu, né? Cada, colocou o valor na região respectiva, né? E daí nós não vamos cair no erro de somar duas vezes, ou somar três vezes o mesmo valor, tá? Então, somando tudo aqui, 100 mais 35, ó. A gente pegou aqui, lá no concurso, pra facilitar. Pega todo o conjunto, o primeiro aqui do mate, né? 100, 35, 20 e 10, né? Depois nós somamos com a parte do refrigerante, que não foi somada no mate ainda. E, por fim, ficou esse 80, né? E o 30. Então, somando tudo isso, se você somar todos esses valores aqui, você vai ver que vai dar 385, tá? Portanto, ficou aí a letra C, tá bom? Aqui, ó. Ficou a letra C, tá? 385, tá bom? Então, é isso aí, gente. A gente fica feliz aí, né? Chegamos ao final de um trabalho. Deu muito trabalho, né? Se você chegou até aqui, até o final, né? Peço gentilmente. Nós estamos ajudando vocês, né? A gente não tá... Caiu muito a nossa receita, né? No YouTube. Praticamente, estamos ganhando nem 10%, né? Mais ou menos nem 10% que a gente ganhava antes, por mês. Um valor bem pequeno, né? E se você puder nos ajudar aí, né? A gente fica muito feliz. Você pode ajudar de várias formas, né? Com like, com comentário. Você pode estar divulgando o nosso vídeo. Você pode estar nos dando aí alguma contribuição, né? O Valeu Demais. Tem também o nosso número aí de contato, né? E a ideia nossa também é estar fazendo em breve um simulado. Entre em contato conosco, né? Se já tiver feito esse simulado. Simulado só pra essa banca aí de concurso, tá bom? Então é isso aí, gente. Fica com Deus, tá? No próximo vídeo. Vamos colocar aqui uma mensagem, tá? E vamos passar pro próximo. Pra encerrar esse trabalho, né? Nós vamos estar aqui passando, lendo alguns versículos aqui da Bíblia. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam também comigo onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao pai senão por mim. Então, assim, tem vários detalhes aqui importantes, né? Nós estamos vivendo tempos que é difícil não deixar o nosso coração se afligir quando a gente vê tantas coisas que não estão dando certo, né? Mas se a gente fizer o que Jesus falou, né? Em crer, não fiquem em seu coração aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. A única forma da gente não ficar aflito é se a gente verdadeiramente crer em Deus e crer em Jesus. E se eu crer em outra coisa que não é Deus e nem Jesus, né? Eu posso passar por maus momentos, né? Eu posso perder as estribeiras. A garantia da nossa fé está, a fé certa, né? A fé certa está no nome do Senhor Jesus, em Deus e em Jesus, né? Existem pessoas que estão crendo em entidades espirituais, crendo em si próprio, né? Mas a Bíblia nos direciona, né? A nós crermos no Senhor Jesus. A nós crermos em Deus para estarmos seguros. Jesus está falando, ó, é como se Jesus falasse, ó, essa terra, essas coisas não são para vocês, né? Esse lugar, eu, na casa do meu pai, há muitas moradas. Vou lhes preparar um lugar, né? Na casa, Jesus foi para o céu, né? Ele estava dando as instruções, as últimas instruções ali para os seus discípulos. E quando ele falou que ia ter que ir para o pai, eles ficaram tristes, né? Mas Jesus falou que ele tinha que voltar para o pai, porque se ele não voltasse para o pai, não ia ter como enviar o Consolador, não ia ter como concluir o projeto de Deus. Então, estava no projeto de Deus que Jesus viesse, morresse pelos nossos pecados, né? Ressuscitasse e fosse para o céu, né? Afim de preparar um lugar para nós. E Deus, assim como o projeto de Deus na vida de Jesus se cumpriu, Deus tem um projeto para mim e para você cumprir nessa terra. E o cumprimento desse projeto depende de nós estarmos nos sujeitando à vontade de Deus. O homem, a mulher, faz muitos projetos, né? Mas o aval, a concretização desses projetos passa pela bênção de Deus. Passa pela vontade de Deus, né? E Deus tem vontade de que eu e você se tornem pessoas que cumpram o seu projeto na terra, que cumpram primeiramente o projeto de Deus na terra, né? E Jesus termina falando assim, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para qualquer coisa que você quer realizar nessa terra, né? Coisa que eu digo assim, coisa que vai agregar valor, né? As pessoas relacionadas com amor, com paz. Jesus é o caminho, né? Ele que é a verdade, né? As pessoas perderam um pouco da noção do que é certo e do que é errado, mas quando eu me aproximo de Jesus, né? Eu me aproximo de Deus, eu me aproximo da verdade. Então, para que a sua vida, né? Para que os seus projetos venham a ser realizados, você precisa, né? Necessariamente, né? Se aproximar aí do Senhor Jesus, né? Que Deus abençoe a sua vida, né? Se você se sente meio distante, longe do Senhor Jesus, longe do seu Criador, né? Eu vou estar orando agora para você. Coloque a mão no seu coração, se possível, né? Se não for possível, não tem problema, né? Se aproxime agora, né? De alguma forma, demonstre que você quer essa aproximação de Deus e de Jesus. Senhor, essa pessoa, Pai, que está desejoso, desejosa, Pai, de conhecer mais do Senhor e da sua Palavra, de ter, ó Pai, respostas para a sua vida, de concluir os projetos e os planos do Senhor e os seus próprios projetos também pessoais, que o Senhor possa, meu Deus, estar perdoando os pecados dessa pessoa. Confesse agora os seus pecados, peça perdão para Deus. Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa, escreve o nome dele no livro da vida. Senhor, que ele possa ser seu filho e sua filha, Pai, hoje, amanhã e sempre. Que ele possa estar, meu Pai, se aliançando, se fortalecendo, Pai, nos seus caminhos. Meu Deus, ajuda essa pessoa, Pai, a buscar a Tua presença a cada dia nessa terra. Que isso seja o principal, Senhor, buscar a Deus, buscar ao Senhor Jesus e cumprir com a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe a ele, a ela, eu não sei quem está ouvindo. Que o Senhor abençoe todos da sua família, Pai. Que todos venham conhecer ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida, o nosso projeto, Pai. Que tudo possa ser abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.